Uma mão, aqui lava outra, é a energia envolvida que move a banca toda, uma mão, aqui lava outra, é a energia envolvida que move a banca toda, uma mão, aqui lava outra, é a energia envolvida que move a banca toda, uma mão, aqui lava outra, é a energia envolvida que move a banca toda, o coração encheu, a caneta escreveu, tá vindo mais um verso, universo inversa, infesta o resto que resta, o certo não acerta, acerta, não tem direção, antes de falar, tem a conclusão, nesse momento invasão mental, hoje só agrada se aumenta o astral, minha mente, minha fuga, pra sair daqui, decepção nos frustra, o medo assusta, qual a sua busca, pra poder seguir a visão, se ofusca, pra quem não quer ouvir, então ouça-se, passo, passado com pressa, é preso, então veja e messe, pra não cair no poço, a lágrima caiu, a verdade apareceu, na prece pediu, e se foi, na fé recebeu. Quem sabe falar, tem que saber ouvir, e saiba que ninguém é daqui, as vezes bate muita tristeza, e umas incertezas, mas levo na leveza e sempre na gentileza, com meus camaradas, eu sigo com muita fé, eu realmente sei o que é, não quero ser só um Zé, nesse mar eu nado contra, maré, o maior, erro é não pensar, em viver, e o acerto é pensar, no que eu tô vivendo, sempre vendo, atento, com cada ato no momento, ouça meu lamento e os tormento, esquece, pros meus aliados, eu faço a prece, e você, viva sua vida, e saiba que alguns acham que, isso aqui, é corrida, mas não é, e eu continuo de pé, um salve pros guerreiros que também, anda a pé. De leve o que leva comigo a acreditar no futuro, de leve o que peço, é luz e meio ao caminho escuro, Ligeiro, malandro, abdô, do clima, evitando o apuro, porque sabe que a mente é, um lugar seguro, equilíbrio ao meu breu, parabéns pra quem venceu, acredite em quem perdeu, só lembrança pra quem esqueceu, a terra tremeu, o sangue cultivava rap, não entendeu, a mensagem desapareceu, o dia entardeceu, a vida rendeu, tô cuidando do que é meu, respeito prevaleceu, o modo que desacredita, reflita o meu, o percurso medito certo não se evita, tio, é mó fita, viver e respirar, a alma pra lavar, sentimento pra tocar, algo a dizer, amor pra expressar, alguém pra abraçar, a meta pra traçar, e tenho muito a se fazer, peço no meio, desde que eu convivo, momento de alívio, que eu possa parar, ouvir meu coração, Deus Senhor, ouve minha oração, E se foi pela tua vontade pai, eu tô com o pé na função Uma mão aqui lava outra, é a energia envolvida, que move a banca toda, uma mão Uma mão aqui lava outra, é a energia envolvida, que move a banca toda, uma mão Uma mão aqui, eu tô com o pé, 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 eu